Show! No Santos, o técnico Leverkupi deve ter a volta de um importante reforço para o jogo contra o Havaí. É com você, Garrafa. É, Michele, depois da boa vitória contra o Flamengo, o técnico Leverkupi resolveu dar folga aos titulares nesta sexta-feira. Hoje, no gramado, apenas os goleiros. Os que não jogaram os 90 minutos e os reservas ficaram no departamento integrado, não vieram para o campo. Tudo isso já visando a preparação para a partida contra o Havaí em Santa Catarina no próximo final de semana. Vale lembrar que o técnico Leverkupi, para este compromisso, terá a volta e pelo menos a disposição para começar jogando o Zeca, que foi o jogador que concedeu a entrevista coletiva. O Zeca até participou da partida contra o Flamengo, mas deve, pela primeira vez, depois de dois meses se recuperando de lesão, aparecer entre os titulares. Zeca nos falou dessa longa ausência da equipe titular. Fiquei um mês e 15 dias de recuperação. Voltei bem, particularmente voltei bem, só que tive uma carga maior e meu joelho voltou a inchar no jogo contra o Cruzeiro, que eu saí no primeiro tempo e senti a dor forte na panturrilha. E continuei o tratamento que tinha que fazer, fiz exames e foi feito com sucesso a artroscopia, porém estava criando um pouco de líquido, né? Então, foi feito um grande trabalho na fisioterapia, para mim voltar a jogar sem dor e sem inchar. Domingo contra o Havaí, o Santos encerra sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e, nesse momento, a diferença do Peixe para o Corinthians, que é líder, está na casa dos 10 pontos. Zeca falou se ainda é palpável pensar em título do Campeonato Nacional. Tem muitos jogos agora no segundo turno, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, sabemos que o Corinthians está pontuando bastante fora de casa e fazendo o seu papel dentro de casa. O que não deixou de ser assunto e não poderia ser diferente aqui na Baixada Santista foi a transferência milionária de Neymar saindo do Barcelona e indo para o Paris Saint-Germain. Nessa negociação, pelo fato do Santos ser um clube formador, o Peixe vai ficar com 33 milhões de reais. Mas, Zeca falou a respeito, será que o Santos vai investir esse dinheiro em contratações? O que for vir para o Santos, tenho certeza que eles vão utilizar da melhor forma. E sobre a utilização do dinheiro, isso fica para o presidente, para o que for fazer, for contratar jogador, ou não sei pagar as contas do clube, não sei o que se passa, mas a gente está apto a jogar e essas coisas de fora a gente não fica sabendo. Apenas finalizando, para domingo, o Santos tem problemas, David Brás, Lucas Lima e também Yuri estão suspensos e o Vitor Ferraz, que ficou de fora da partida contra o Flamengo, está liberado pelo departamento médico e à disposição do técnico Levirkup. Do CT Rei Pelé na Baixada Santista, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Teoricamente, jogo tranquilo para o Santos. Ah, sim, totalmente. Não dá nem para falar. Jogo tranquilo, jogo para... Sabe, aí é vencer e torcer para o Corinthians tropeçar diante do esporte. Aí essa diferença que hoje é de 10 pode cair para 7. E convenhamos, 7 pontos de diferença com todo o segundo turno pela frente, não é nenhum absurdo sonhar com o título, não. Dá para sonhar sim. O problema é que esse Corinthians que está à frente é muito regular, né? Você não consegue visualizar ele tropeçando. Mas, o que pode acontecer, pode. Mas o Santos tem que fazer parte dele. Tem outro problema para o Santos também, que é a Libertadores. É, mas está tranquilo, né? Já encaminhou. É um sério candidato a conquistar a Libertadores e vai chegar uma hora que se chegar... Vai ter que tirar o pé do campeonato. Vai ter que tirar o pé de um campeonato aí. Libertadores ainda tem Santos, tem Grêmio, Palmeiras, quem sabe. Palmeiras passa também, eu acho. É uma crise, o Palmeiras está se recuperando. Eu acho que o afastamento do Felipe Melo foi crucial para isso acontecer. Mas o Santos tem a Libertadores. Então, a hora que chegar com o palco meio feio na Libertadores, o Santos não sei se vai se interessar pelo campeonato brasileiro. Porque o Santos pode conquistar a quarta Libertadores. E isso é um feito inédito, né? Futebol brasileiro, sim. Futebol brasileiro é inédito. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti